Nós temos acompanhado, no último mês, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós temos uma TV Novo Tempo na Ucrânia. Até algum tempo, até seis meses, eles viviam tranquilamente, tinham a sua vida normal, mas agora eles enfrentam desafios. Nós vamos conversar, nesse momento, com o Maxin, que é o diretor da Novo Tempo na Ucrânia. E a gente gostaria de saber, Maxin, quais são os desafios, como enfrentar uma situação com esperança e qual é o benefício de a gente ter a liberdade para compartilhar o Evangelho que nós ainda temos aqui. Com você, o diretor da Novo Tempo na Ucrânia, Maxin. Boa noite. Queridos amigos, irmãos e irmãs, obrigado pelo convite. Eu agradeço muito por suas orações em nome de toda a nossa equipe da Hope Channel Ucrânia. Nós somos cerca de 114 funcionários na TV e na rádio. Algumas poucas famílias estão aqui em Kiev, mas nós agradecemos em muito todas as orações que estão sendo feitas em todo o mundo. É muito importante que todas as pessoas continuem orando por nós. Mas, se possível, eu faço um pedido pessoal. Orem para que nos mantenhamos firmes. Cada pastor, cada pessoa, cada colaborador da equipe de vocês, clamem a Deus para que Ele possa intervir nessa guerra. Outra coisa muito importante para nós aqui da Hope Channel é anunciar a segunda vinda de Cristo, porque nós estamos vendo que a terra está sendo devastada. Estamos vendo toda esta dor, todo este sofrimento. E, vendo tudo isso, nós entendemos que precisamos que Jesus Cristo volte. Se a gente ver Ele voltar, teremos dias melhores e nos sentiremos preenchidos por Sua glória. Nós entendemos que a liberdade religiosa é muito importante para nós. Então, continuem orando para que possamos proclamar nossa fé e nos mantermos firmes em Jesus. Obrigado, pastor Max. Sim, nós estaremos sempre aqui em oração. Temos orado nos programas pelos nossos irmãos na Ucrânia. Temos orado por toda a população russa também. Que Deus esteja, neste momento, amparando e que, de alguma forma, pessoas, entidades, como a Adra, alcance e leve conforto também aos nossos queridos. Obrigado, pastor.